Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels, e nesse vídeo eu vim falar de uma surpresa literária que eu tive, que foi muito boa, que é a minha experiência de leitura com o livro Entre Paredes Amaldiçoadas, da Lauren Blackwood. A Lauren é uma autora américo-jamaicana, uma autora negra, e que traz uma protagonista negra também, e outros personagens aqui que são não-brancos. Eu já falei no outro vídeo aqui no canal que eu tava lendo esse livro, e eu terminei a leitura, e eu fiquei muito impactado e muito contente, porque esse livro tava na minha wishlist, e teve o saudão da Amazon, e nesse saudão esse livro tava por 19 e pouco, aí eu resolvi comprar e olhei pra ele na estante e pensei, é agora, já vou ler ele. Esse livro então é uma fantasia de volume único, foi a estreia da autora, o primeiro livro dela, ela também lançou um outro livro chamado Wild Blood, que eu já comprei ele mesmo em inglês, porque eu amei esse livro aqui, amei a escrita da autora, e agora em maio vai lançar o terceiro livro dela, e pelo que eu entendi, todos esses dois livros lançados, e mais do que vai lançar, são todos fantasias de volume único. Ele foi lançado aqui no Brasil então, pela editora Alta Novel, que é um selo da Alta Books, e tem tradução da Lívia Passini e da Natalia Maia. É um livro que me chamou atenção, porque ele é inspirado em Jane Eyre, que é um dos meus clássicos favoritos, e quando eu comecei a ler ele, eu tive uma surpresa muito boa, que ele também se assemelha bastante a gótico mexicano. Ele tem aquela ambientação no estilo de gótico mexicano, sabe? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre gótico mexicano, eu vou deixar aqui em cima nos cards, caso vocês queiram assistir. Então, o que tem de legal aqui nessa história? A gente tem uma protagonista que ela foi adotada, meio que comprada, por um débiter. Os débiteras são como se fossem sacerdotes da igreja, assim, e eles fazem alguns trabalhos de purificar ambientes, purificar lugares que tenham maldição. E esse débiter aqui criou a Andrômeda, ele também criou ela pra ela ser uma débiter. Então essa profissão ali, ela tá ligada à religião deles, à igreja, só que ela e esse cara que criou ela, o Jember, eles são bem pobres, assim, e ele é um dos melhores débiter da geração dele. E o que se assemelha aqui à Jane Eyre é porque quando a gente começa o livro, ela começa a trabalhar em uma mansão, uma espécie de um castelo, de um jovem rico chamado Rochester. Sim, é o mesmo sobrenome do patrão lá da Jane Eyre do livro. E uma coisa muito legal é que esse livro aqui se passa na Etiópia, então ele traz muitas coisas sobre a cultura, traz comidas desse país, coisas da cultura e costumes que eles têm lá. Então é uma aula de cultura, a leitura desse livro, conforme eu fui lendo ele, eu comecei a pesquisar no Google o que eram as comidas que apareciam, os objetos. E assim como o Jane Eyre, ele é um livro que tem romance também. Ele é também como se fosse uma romantasia, porque ele tem a fantasia e tem o romance, só que essa fantasia é ligada à crença dessa igreja, essa crença religiosa. A Andrômeda teve uma infância bem difícil por ser pobre, uma infância bem, assim, sofrida, sabe? E por isso ela tem bastante dificuldade de confiar nas pessoas, ela nunca recebeu o carinho, assim, do Jember, que foi quem criou a ela, sabe? Então ela não tem essa coisa de se aproximar das pessoas, abraçar, rir, conversar. Ela é uma pessoa séria que só pensa nesse trabalho, só pensa em conseguir comer, conseguir sua próxima refeição. E quando ela chega na mansão do Magnus Rochester... Rochester, gente, é muito difícil falar esse sobrenome. Ela tem um choque de realidade, porque as pessoas ali são diferentes dela, tem costume diferente, não só diferente pra gente, que não conhece muito da Etiópia, mas também diferente pra ela, porque ela não teve essa coisa de ter, essa aproximação com as pessoas, esse carinho. Tem pessoas ali que têm uma amizade com ela, tem pessoas nessa mansão que já não gostam dela de cara, e o trabalho dela nessa mansão vai ser como débita, porque o dono dessa mansão, o Magnus, eu vou falar Magnus o primeiro nome dele, pra não ficar falando Rochester, que é muito difícil, ele tá amaldiçoado. E é muito comum nesse universo do livro que pessoas muito ricas, ou pessoas que tiraram dos outros, de repente, acabem sendo amaldiçoados, ou então recebendo a maldição de um dos pais, que já tava amaldiçoado, enfim, por causa dessa questão de dinheiro. E essas maldições, elas têm a ver com o mal-olhado. O mal-olhado aqui é como se fosse uma entidade, como se fosse uma espécie de demônio, de uma maldição ali, uma coisa do mal, e que ele traz várias manifestações dentro do local, onde a pessoa dona da casa tá, sabe? Então o Magnus é amaldiçoado, ele não pode sair dali, e ele contratou a Andrômeda pra trabalhar ali, pra conseguir, em cada cômodo, desfazer as maldições, e ir trabalhando como débiter ali. E desde que eu comecei o livro, logo que ela chegou nessa mansão, eu já consegui emergir bastante no livro, eu consegui criar bastante empatia com a protagonista desde o começo, eu gostei muito dela desde o começo. A gente gosta de estar dentro da mente dela, de ver a narrativa na perspectiva dela, é uma narrativa em primeira pessoa, então a gente consegue sentir muito as coisas que ela tá sentindo. Em alguns momentos eu achei ela até parecida com a Celina de Trono de Vidro, porque ela sabe ali coisas que ela é capaz de fazer, tanto em lutas e coisas pra sobreviver, porque ela passou tempos nas ruas, então todo dia era uma luta pra sobreviver, pra comer, pra se esconder, pra se proteger. Então ela é uma pessoa que é muito aquada, sabe? Parece um animal aquado ali o tempo inteiro, e ela tendo essa quebra de quem ela era, de todas as armaduras que ela se protege, durante a leitura, é muito legal. E vai também nascendo aí o romance, que é um romance que eu achei ele médio burn, tipo, ele não é tão slow burn, mas também não é um romance muito rápido. E eu gostei muito dos personagens, os personagens da casa são muito interessantes, cada um tem algum mistério, a protagonista tem meio que uma rival ali no começo, que depois ela se mostra um pouco surpreendente, e além das maldições que ela tem que limpar ali da casa e exorcizar, ela precisa também aprender a conviver com cada um desses personagens, conhecer aquela casa, conhecer o porquê da maldição, tentar entender mais, e ela vai também descobrindo mistérios daquele lugar, ela começa a ouvir uma voz ali pelos corredores, então tem várias cenas, assim, que são um pouco angustiantes, umas cenas de suspense, assim, aquela sensação de thriller mesmo, e isso faz com que a gente fique fisgado na leitura, e a narrativa da autora é muito boa, ela escreve muito bem, e a forma dela escrever é simples, mas ela consegue descrever bem cada lugar, cada ambiente, as paredes, o chão da casa, a decoração, todas as coisas que são diferentes, você vai conhecendo a casa junto com ela, e vai aprendendo como que é essa casa dentro, e pensando e criando teorias sobre as coisas que estão acontecendo ali. Mas, assim, exatamente o que que ela faz, né, o que que é um débiter, o que que o débiter faz, como que ele age, como que ele quebra essas maldições? Os débiteras, basicamente, eles criam amuletos, e quando eles terminam de construir esses amuletos, eles colocam o amuleto naquele ambiente, naquele cômodo, e assim eles conseguem dispersar, desmantelar, e destruir a maldição daquele cômodo, ou alguma das manifestações da maldição ali, do mal-olhado no geral. Então dá pra ver que aqui, ó, a protagonista tem um medalhão, esse medalhão aqui, é um amuleto, um amuleto de proteção que ela construiu, então quando ela tá enfrentando alguma dessas maldições ali, alguma dessas manifestações da maldição, o amuleto dela cria como se fosse um escudo, sabe? Então ela tem um escudo protetor ali, enquanto ela vai construindo mais amuletos. Ela utiliza uma espécie de caneta, que é tipo uma caneta de solda, sabe? Aquelas canetas que tem tipo um fogo na ponta, que ela consegue acender, e ela faz esses amuletos com prata. Só que a prata é muito cara ali, já que ela é uma pessoa pobre, então é muito difícil conseguir, só que tem abundância nessa mansão, porque o cara é rico, né? E é muito legal ver ela moldando esse amuleto, e ela sabe como que ela tem que fazer esse amuleto, porque como ela é uma débiter, ela acaba vendo vários fios brancos, assim, na mente dela, quando ela tá frente a frente ali com uma maldição, com uma manifestação, esses fios são como se fossem riscos de giz branco, e ela vai entendendo o que ela tem que fazer na prata, e moldando, modelando a prata, e criando o amuleto a partir disso. Então é muito legal que ela tem que se proteger, se defender com a ajuda do amuleto, e do escudo do amuleto, enquanto ela tá construindo. Tem algumas manifestações ali, que são mais perigosas, outras que são mais tranquilas. Tem manifestação que faz aparecerem ratos no lugar, ou alagar um ambiente, ou fazer nevar um corredor, sabe? Tem uma manifestação que é uma espécie de uma dama, uma mulher que fica na biblioteca, que ela não pode atacar fisicamente, mas ela consegue acesso aos livros da biblioteca, então ela consegue lançar, jogar os livros nos personagens ali, machucar eles, sabe? Então tem vários tipos de manifestação aqui, muito legais. E é muito incrível ver a protagonista conseguindo destruir cada uma dessas maldições, as que dão mais problema pra ela, né? As que geram mais dificuldade, outras que não. E ela vai descobrindo aos poucos, que essa maldição é pior ainda do que ela pensava, porque tem um dado momento aqui que me deu um pouquinho de medo durante a leitura, em que ela vê basicamente o mal-olhado encarnado na sua forma original. Eu achei bem assustador, bem assustador. É um livro que eu amei a cada página, ele tem uma narrativa muito fluida, ele é muito fácil de ler, tem 336 páginas, então é bem rapidinho. A edição da Autonóvel tá muito linda. Tem aqui a imagem da parede de fundo, né? Aqui atrás também. A parede continua aqui na orelha. Essa é a autora, a Lauren Blackwood. A diagramação dentro também tá bem bonita. Os inícios de capítulo são assim, também tem esses desenhos aqui. Esse foi um livro que eu realmente amei, que foi uma surpresa pra mim. Eu recomendo demais pra vocês, gente. É uma leitura muito gostosa. Pra quem gosta de livros que tenham casas mal-assombradas, que tenham um pouco de romance, pra quem gostou de J.N.R., gostou de Gótico Mexicano, vai curtir muito. O Gótico Mexicano, ele tinha umas coisinhas meio creepy, umas coisinhas meio nojentas, e não tem essa parte aqui não, tá? É mais um sentido de ter aquela casa que causa aquela sensação de estranheza, aquela sensação que dá um pouquinho de medo, um friozinho na barriga. É nesse sentido que lembra Gótico Mexicano, mas lembra também muito J.N.R. E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei é que foi a protagonista, sabe? Desde o começo, eu consegui sentir empatia por ela, consegui gostar dela, consegui me importar com ela, com o romance dela, com a relação dela com os personagens. Eu fiquei a todo momento torcendo pra que ela tivesse sucesso, né? Conseguisse concluir o trabalho dela ali com êxito. É um livro, assim, que eu realmente não tenho nenhuma reclamação, eu dei cinco estrelas pra ele, favoritei, e eu fiquei assim, nossa, o primeiro livro da autora já é um livro, assim, tão bom, e ótimo que é uma fantasia de volume único, né? Ou uma romantasia de volume único. E eu fiz o unboxing desse livro lá nos meus stories, inclusive, me sigam nas minhas redes sociais, todas elas são arroba luckfishels, eu fiz o unboxing lá, marquei a autora, e ela viu, marcou a editora Alta Novel, e ela repostou. Aí, quando ela fez isso, eu falei que eu tava gostando muito do livro, daí ela falou que tava muito honrada com isso, ela me respondeu, e depois, quando eu terminei a leitura, eu postei um stories falando um resuminho do que que eu achei da leitura, escrevi um trechinho, assim, em inglês, nos stories, e aí ela me respondeu, agradecendo muito por eu ter lido, e também que isso fez o dia dela, que ela tinha ficado muito feliz que eu tinha gostado do livro, e dos elogios que eu tinha feito. Então, eu fiquei assim, muito feliz. Por isso que eu já comprei esse próximo livro dela, né? Wild Blood. Eu já tô louco pra ler, nem que eu leia tentando traduzir, ali, consultando o dicionário, mas eu quero ler, e é uma autora que ela é bem pouco conhecida, ela tem bem pouquinho seguidores no Instagram, sabe? E eu pensei assim, poxa, eu quero ajudar essa autora, né? Quero que ela cresça, porque ela merece, a escrita dela é muito boa, a história dela é muito criativa, muito boa. Então, eu acho que os pontos, assim, ó, em resumo, que eu mais gostei desse livro foram os personagens, e eu achei que os personagens têm uma construção muito boa, principalmente a protagonista, ela é muito legal, uma protagonista bem badass, assim, que a gente se importa com ela, quer que ela consiga fazer as coisas, que ela vença. A ambientação, a ambientação do livro é maravilhosa dentro dessa casa, e não só na casa, porque tem um pouco da ambientação também nas ruas da Etiópia. A cultura, né? Trazer essa questão da cultura da Etiópia, e como que funcionam os costumes deles, as comidas, isso foi incrível. A mitologia que a autora traz, os débiteres, que é muito massa. Eu falei só um resumo do resumo aqui, né? Porque eu não ia contar pra vocês, pra vocês poderem descobrir lendo, tendo a experiência de leitura de vocês. E, por fim, o romance. Então, são as cinco coisas, assim, que eu mais gostei. O romance é muito fofinho, você se apega mesmo aos personagens, ao casal, o que é que eles fiquem juntos no final. E eu realmente amei, gente. Espero muito que vocês tenham se interessado em comprar esse livro. Inclusive, se vocês quiserem comprar ele na Amazon, que é uma loja que eu indico, eu vou deixar o link pra compra do livro ali embaixo na descrição do vídeo. Se você comprar esse livro, ou qualquer coisa pelo meu link, na Amazon, você me ajuda bastante, porque eu ganho uma comissão. Se gostou do vídeo, antes de sair, não se esqueça, por favor, clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Verifique também se o sininho tá ativado na opção Todos e não personalizado pra você receber todas as notificações. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!